DJ Rui Vita Aos Lembrei de quando me tirou da sua vida Eu fui embora em cima do monarcao Tava sem grana e minha caranga apreendida Mirei as costas e ela arrumou um zezão Hoje me procura se faz de desentendida Eu faz campanha em frente do meu portão É o zezão quem tá com a caranga fundida E o menor tá de porte pesadão Na sua escolha ela tá arrependida Mas nesse jogo não tem outra chance não Foi game over pra você na minha vida E foi fatality quando estourei meu som Lembrei de quando me tirou da sua vida Eu fui embora em cima do monarcao Tava sem grana e minha caranga apreendida Mirei as costas e ela arrumou um zezão Hoje me procura se faz de desentendida Eu faz campanha em frente do meu portão É o zezão quem tá com a caranga fundida E o menor tá de porte pesadão Na sua escolha ela tá arrependida Mas nesse jogo não tem outra chance não Foi game over pra você na minha vida E foi fatality quando estourei meu som Na sua escolha ela tá arrependida Mas nesse jogo não tem outra chance não Foi game over pra você na minha vida E foi fatality quando estourei meu som E foi fatality quando estourei meu som Lembrei de quando me tirou da sua vida Eu fui embora em cima do monarcao Tava sem grana e minha caranga apreendida Mirei as costas e ela arrumou um zezão Hoje me procura se faz de desentendida Eu faz campanha em frente do meu portão É o zezão quem tá com a caranga fundida E o menor tá de porte pesadão Na sua escolha ela tá arrependida Mas nesse jogo não tem outra chance não Foi game over pra você na minha vida E foi fatality quando estourei meu som Lembrei de quando me tirou da sua vida Eu fui embora em cima do monarcao Tava sem grana e minha caranga apreendida Mirei as costas e ela arrumou um zezão Hoje me procura se faz de desentendida Eu faz campanha em frente do meu portão É o zezão quem tá com a caranga fundida E o menor tá de porte pesadão Na sua escolha ela tá arrependida Mas nesse jogo não tem outra chance não Foi game over pra você na minha vida E foi fatality quando estourei meu som Na sua escolha ela tá arrependida Mas nesse jogo não tem outra chance não Foi game over pra você na minha vida E foi fatality quando estourei meu som E foi fatality quando estourei meu som DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas E foi fatality quando estourei meu som